Como sempre, o Estado precisa de algo que possa ser controlado por ele. Algo que possa ser submisso e nada melhor do que um exchange estatal pra isso, não é mesmo? Meus amigos, embora a Rússia ainda não tenha tomado uma posição clara sobre o Bitcoin, o presidente do Comitê de Mercados Financeiros da Duma apontou que o país pode criar um exchange de criptomoedas estatal. Em uma declaração nesta semana, Anatoly Aksakov aponta que tal exchange de criptomoedas estaria sobre o comando da Bolsa de Moscou e sobre as leis do Banco Central da Rússia. Contudo, vale lembrar que a Bolsa de Moscou pausou todas as atividades após o início do conflito com a Ucrânia, o que seria impensável para um mercado tão livre como o Bitcoin. Além disso, embora os legisladores sejam mais tolerantes, o Banco Central russo simplesmente odeia as criptomoedas. Mesmo que seja difícil associar criptomoedas com governos, vale lembrar que El Salvador já está investindo em Bitcoin há quase um ano e, sendo assim, não é tão difícil imaginar a existência de um exchange de criptomoedas estatal como a Rússia está propondo. Claro que deve haver um exchange de criptomoedas criada conforme os requisitos do Banco Central. Admito que essa é uma divisão da Bolsa de Moscou e essa divisão que funcionará dentro de uma organização respeitada com grandes tradições acostumadas a interagir ativamente com o Banco Central. E bom, meus amigos, apesar da ideia não ser utópica, existem diversas preocupações em relação a um exchange de criptomoedas estatal. Por exemplo, a própria Bolsa de Moscou simplesmente pausou todas as suas atividades após o início do conflito com a Ucrânia. Então é fácil imaginar que o mesmo possa acontecer com essa tal exchange que vai ser completamente submissa ao Estado. E por sua vez, essa obviamente precisaria seguir as diretrizes do Banco Central da Rússia, um órgão que já declarou abertamente que o Bitcoin é pirâmide financeira. Então eu acho difícil imaginar que essa proposta possa ter algum sucesso, pelo menos num país tão autoritário. E eu nem falei ainda de possíveis manipulações de mercado e congelamento de contas. Em tese, seriam bancos disfarçados de exchange para os desinformados. Nesse conflito todo, a Rússia ficou mais perto do Bitcoin devido às sanções, mas os cidadãos não podem usar criptomoedas no país. Ou seja, ela vê as criptomoedas como uma saída para se libertar da mão do governo, mas não quer que os cidadãos tenham a mesma liberdade. E é isso, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Muito obrigada por terem assistido e até mais!